Esta manhã, em transmissão simultânea pela TV, rádios e também plataformas digitais, o Ministério da Saúde anuncia hoje a ampliação da quarta dose de vacina contra a Covid para maiores de 40 anos de idade. Quem volta com a gente é o repórter Luiz Turacho. Luiz, o governo avalia estender a vacinação para todos os adultos acima de 18 anos de idade ou tem contraindicação? Sim, o governo avalia estender essa vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos, até porque esse público adulto já completou o tempo mínimo desde a terceira dose, que é de quatro meses, porque a terceira dose foi liberada para pessoas acima de 18 anos lá em novembro do ano passado. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que essa aplicação da quarta dose é uma tendência, já que em 2021 o Brasil aplicou duas doses da vacina e em 2022 deve seguir o mesmo modelo de vacinação. Essa liberação, porém, ainda depende de novas análises dos técnicos do Ministério da Saúde. O que se sabe por enquanto é que a quarta dose vai ser liberada ainda hoje para pessoas acima dos 40 anos, inclusive esse anúncio oficial deve ser feito daqui a pouco, às 10 da manhã, durante uma coletiva de imprensa. Essa ampliação ocorre em dois momentos muito específicos da pandemia aqui no Brasil. O primeiro deles é a estagnação da vacinação contra a covid-19, porque muita gente está com esquema vacinal incompleto. Só que na capital paulista, por exemplo, 2 milhões e 700 mil pessoas podem receber a terceira dose da vacina, mas ainda não procuraram uma unidade básica de saúde para garantirem a imunização. Já o segundo momento é justamente a alta no número de casos e de mortes aqui no país. De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, nesse domingo foram 9.300 casos aqui no Brasil, com média móvel de 32 mil. O número de novas mortes ficou em 47. A média móvel de óbitos é de 133, número 73% maior do que o apresentado há duas semanas atrás. Para se ter uma ideia da importância de reforçar a imunização e manter o calendário vacinal em dia, Edu, 7 a cada 10 óbitos do Distrito Federal por covid-19 são de pessoas que estavam com o esquema vacinal incompleto. E na cidade do Rio de Janeiro, 85% dos internados com covid-19 deixaram de tomar pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Portanto, é importante sim ficar em dia com a imunização e procurar os reforços caso você esteja apto para receber. Volto com você. Tá certo.